Um roubo de motocicleta movimentou o setor de segurança na tarde de ontem em Rio Claro. Após receberem as informações do assalto, policiais militares conseguiram recuperar a moto e apreender um adolescente acusado de envolvimento no crime. A vítima foi surpreendida em plena luz do dia e em região movimentada. Ela conta o momento de medo que enfrentou. Eu fiquei em desespero, com medo de eles fazerem alguma coisa, porque não é fácil. A gente luta tanto para conquistar as coisas e de repente alguém do nada chega e leva as suas coisas embora. A mulher foi rendida por criminosos e teve a moto roubada na Estrada dos Costas, no Jardim Palmeiras. Eu tinha saído da minha casa, aí eu subi a rua da minha casa, assim que eu parei no semáforo ali, assim que eu passei o semáforo eu fui abordada por três indivíduos. Aparentemente parecia que estavam armados, só pediu para mim descer da moto, eu peguei e desci, aí eles levaram. Mas a polícia, logo que recebeu informações, conseguiu apreender um adolescente de apenas 15 anos suspeito de envolvimento com o crime. Estávamos em patrulhamento, quando recebemos informação via 190 de que houve um roubo à motocicleta. A equipe então realizou o patrulhamento com vistas, obtemos êxito em localizar a motocicleta estacionada numa rua pelo bairro Palmeiras. Ato contínuo, conseguimos localizar o suspeito numa residência próxima. Ele foi abordado, um adolescente, já conhecido nos meios policiais. Foi localizado na residência também mais de 600 porções de maconha, 98 reais, balança de apetrechos também, sacos plásticos para a embalagem dessa droga. Ele foi detido suspeito por tráfico de drogas, ato infracional, e vai ser feita a investigação em relação à motocicleta, o roubo. A moto também foi recuperada, porém com danos, o que piorou a situação da vítima, que além do trauma, vai precisar arcar com o prejuízo. O painel está deslocado, a lateral está toda deslocada, eu vou ter que gastar um dinheiro que eu realmente não tenho para consertar. E tipo, eu fiquei me sentindo, sei lá, nesse momento frustrada também. Eu espero que eles paguem pelo que eles fizeram, né? Tanto esse que foi preso, os outros dois não foram, mas eu espero que realmente eles sejam presos e que eles paguem. Olha, e nossa equipe apurou que este mesmo adolescente, somente ontem, era a segunda vez que ele tinha sido apreendido. E tem mais, é um caso recorrente na polícia, foram quatro apreensões neste mês, deste mês menor, e no ano ele já acumula seis apreensões, ou seja, levado para a delegacia. Inclusive no plantão policial, uma advogada estava por lá para acompanhar o adolescente.